Oi pessoal, tudo bom? Gente, eu vim até aqui falar do Botox Shake, a minha experiência que eu tive com esse produto. Se vocês estão sofrendo com linha de expressões, flacidez e celulite, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou deixar um alerta, tá, pra vocês. Bom, gente, eu tenho muito problema com a flacidez da minha pele e eu já tava ficando desesperada e eu resolvi procurar um especialista e ele me indicou esse produto. Ele me falou que ele é o shake mais completo que tem no mercado no momento, tá, ele tem o ácido hialurônico, que é o famoso dos dermatologistas, né, que está sendo muito utilizado ultimamente, colágeno hidrolisado, vitaminas e sais minerais, né, ele é 100% natural esse produto. Bom, o mais bacana é que ele tem 90 dias de garantia, então assim, se vocês não tiverem tendo resultado, eles devolvem o seu dinheiro, né, eu falei, bom, vou fazer o tratamento e vou ver o resultado. Foi que o médico me aconselhou, faz, você não vai perder nada, você tem 90 dias pra ter um resultado. Só que ele me ressaltou que esse produto só está sendo vendido no site oficial, né, então assim, tomem cuidado pra não tentar comprar esse produto através do LX, Mercado Livre, que vocês vão comprar um produto falsificado e não vão ter bons resultados. Eu vou até deixar o linkzinho aqui, é um linkzinho azul no primeiro comentário e na descrição do vídeo, né, que vai direto pro site oficial, pra vocês não terem problema. Esse produto é liberado e aprovado pela Anvisa, né, então assim, te dá 100% de segurança. Então assim, gente, comprei o produto, né, passei no, parcelei no cartão, eu comprei um quiche, ganhei uma shaker super linda e chegou em 5 dias, chegou antes do esperado da minha casa, né, foi bem bacana e ele tem um frete grátis pra todo o Brasil. Então assim, eu não tive nem aquele, porque é ruim, é você comprar um produto e além do valor do produto, você tem que pagar o valor do frete. Às vezes, muitas vezes não vale a pena. Então assim, o produto chegou na minha casa super rapidinho e eu tô no meu quinto mês de tratamento, gente, eu estou muito feliz, porque assim, no primeiro mês, como foi? Eu já percebi o meu rosto mais rígido, né, mais firme, assim, minha pele, eu tenho muitas rugas, muitos pés de galinhas e tava me chateando bastante. Só que assim, no primeiro mês foi bem tranquilo, não vou falar que eu tive aquele mega resultado, porque não foi, tá? Hoje eu estou no meu quinto mês e o que mais me incomodava, né, que eu já estava procurando um médico cirurgião pra isso, era a flacidez dos meus seios, né, que eu tenho muitos seios e isso me chateava muito. E pra mim, a minha pele tá muito rígida, super bacana. Então assim, gente, eu vim falar pra vocês que eu tô vendo várias reportagens, vários depoimentos aqui na internet, falando que no primeiro mês você vai ter um mega resultado e não é verdade, tá? Não é assim, é um tratamento, eu tomo todas as noites, eu tô usando ele como leite desnatado, né, então além de tudo, ele tá substituindo uma refeição minha, porque ele é completo. Então assim, além do meu tratamento pela flacidez, ele tá me ajudando a emagrecer. As minhas pernas, os celulites estão bem menos, assim, bem visíveis, sabe? Aquela casca de laranja vai sumindo. E o que acontece? O meu alerta é, se vocês não tomarem esse produto direitinho, todas as noites, vocês podem até comer, né, se falar, ah, eu tô com fome, pode ter sua refeição, tá? Mas assim, se vocês não tomarem esse produto certinho, não adianta vocês rasgarem o seu dinheiro, tá? Porque vocês não vão ter o mesmo resultado que eu tive. Então assim, o meu alerta é esse, não rasga esse dinheiro, faça o tratamento certinho. Pra mim funcionou, esse produto tem 90 dias de garantia, então assim, eu tô testando, eu tive bons resultados e eu vou continuar repondo esse colágeno, porque pra mim tá ajudando muito e era uma coisa que me chateava, tá? Então assim, gente, eu espero que vocês tenham bons resultados, eu espero que vocês gostem do meu depoimento, porque eu tava vendo comentários que não existe, e eu ia até aqui trazer a realidade pra vocês. Obrigada!